Música Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e está no ar o repórter NBR com as principais notícias do governo federal. A bancada feminina da Câmara dos Deputados se reuniu hoje com o presidente interino Michel Temer no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos ao vivo conversar com Thaísa Dias. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Renata. O presidente interino Michel Temer tem logo mais, às três e meia, uma reunião com o ministro da Secretaria de Segurança Institucional, General de Exército, Sérgio Etchegoem. Também participa o diretor-geral da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Roberto Treza. Pela manhã, Michel Temer se reuniu com deputadas da bancada feminina na Câmara dos Deputados. 20 parlamentares participaram do encontro, que também contou com a presença do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. A reunião tratou de políticas sociais, de educação e saúde e também de ações direcionadas às mulheres. A deputada Rosângela Gomes disse que Michel Temer garantiu que vai manter e aplicar as políticas voltadas às mulheres. O presidente garantiu que todas as conquistas até aqui ele irá manter. Outras coisas nós podemos colocar, por exemplo, políticas para as mulheres negras, políticas de combate ao câncer. Nós temos no norte do país, no nordeste do país, a necessidade de acesso à saúde. Foi debatido muito também a questão de uma educação mais eficaz, porque quando as mulheres não têm condições de dar educação a seus filhos, quando elas perdem seus filhos na violência, também foi um outro questionamento, essa mulher fica desestruturada, a família fica desestruturada. Nós também podemos falar da preocupação do presidente nos apoiar, no movimento que nós fizemos no ano passado, em trabalharmos para termos mais mulheres nas políticas. E a deputada Josi Nunes disse que Michel Temer garantiu que vai manter um diálogo aberto e constante com o parlamento e a bancada feminina. Ela conversou com o presidente Interino sobre a reforma política. Eu solicitei a ele algo que é uma bandeira dele, que além das reformas da Previdência, Trabalhista e outras, a questão da reforma política é fundamental. A reforma política poderá trazer essa igualdade maior entre homens e mulheres nos espaços de poder, nos espaços da política. O ministro do Planejamento, Romero Juca, afirmou hoje em conversa com a imprensa, depois de se reunir com o presidente do Senado, Renan Calheiros, que o governo espera aprovar a meta fiscal na semana que vem. Segundo o Juca, o governo conta com o apoio do Congresso. Essa parceria, esse trabalho permanente com o Congresso é fundamental para que a gente possa acertar e possa efetivamente colher as contribuições e melhorar o Brasil. A nossa preocupação é melhorar a economia, é voltar a crescer, é diminuir o endividamento do Estado, é fazer com que o nível de empregos possa crescer, é fortalecer a indústria, apoiar o agronegócio, fazer ações concretas na linha de concessões e parcerias públicas e privadas para aquecer o investimento. Portanto, há um enorme desafio, o diagnóstico está sendo feito e a partir daí as proposições serão apresentadas. Hoje é dia nacional de doação de leite humano. Além de alimentar o leite materno, protege os bebês contra doenças. Em Brasília, várias ações foram realizadas para incentivar a doação de leite. Vitória Emanuele nasceu prematura com apenas seis meses de gestação e com o peso de 815 gramas. Ela está há dois meses internada. O período de incubadora ficou para trás. Agora a pequena está na enfermaria Canguru e pode passar o dia todo com a mãe. Roselma, que aconchega a Vitória junto ao peito, conta que mudou toda a sua rotina logo após dar à luz a filha. A gente estando aqui dentro, a gente vê a importância de muitas crianças receberem, crianças que precisam receber esse leite materno, até mesmo para desenvolver melhor. Já a Lindinês não teve a mesma sorte. Não conseguiu produzir o leite necessário para alimentar Gabriel. Quando meu filho precisou agora o Gabriel, eu vi a importância que é e como ajudam a criança. O leite que o Gabriel toma vem daqui, do Banco de Leite do Hospital Regional de Itaguatinga, região administrativa de Brasília. O leite doado passa aqui por todo um processo antes de ficar próprio para o consumo dos recém-nascidos. Esse hospital recebe em média 170 litros de leite humano por mês. Mas ainda assim, alguns freezers estão vazios. Ou seja, está faltando doação. A gente está coletando cerca de 83% do mínimo que a gente gostaria de coletar, que é 1.500 litros. A gente está procurando, nessa semana de doação de leite humano, fazer divulgação, ter apoio da imprensa, para que mais mulheres saibam da importância da doação e saibam que um pote de vidro pode salvar até 10 bebês. Existe toda uma mobilização para garantir que o leite materno possa chegar aos recém-nascidos que precisam do alimento. Hospitais, corpo de bombeiros e outras instituições se mobilizam para que isso ocorra. Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Nacional de Doação do Leite Humano. A data serve para sensibilizar a população sobre a importância da Rede Nacional de Bancos de Leite no país. Doar leite materno é doar vida. Então, o que ela estará ajudando a salvar uma vida? Com 161 postos de coleta, o Brasil possui a maior rede de bancos de leite humano do mundo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Muitos países utilizam a tecnologia dos bancos de leite brasileiros. Para fazer a doação, basta procurar o banco de leite mais próximo. Outras informações pelo telefone 136 do Ministério da Saúde. O governo reafirmou o compromisso de manter e aperfeiçoar programas sociais. Ao visitar ontem um núcleo de desenvolvimento infantil para atendimento a crianças com microcefalia em Recife, o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, destacou que as famílias que recebem o benefício de prestação continuada merecem uma maior atenção. Ele garantiu que nenhum corte está sendo feito e que os pagamentos do Bolsa Família devem ter aumento a partir do mês que vem. Osmar Terra falou ainda que uma das suas prioridades é a primeira infância. O assunto agora é Olimpíadas. Um grupo de trabalho foi criado pelo Ministério do Esporte para discutir, avaliar e dar sugestões para a destinação do legado dos Jogos. E a segurança do evento vai contar com 38 mil militares. Ontem, parte do efetivo foi às ruas do Rio de Janeiro para uma simulação de emergência. Foram 15 minutos de voo da Vila Militar em Deodoro, na zona oeste do Rio de Janeiro, até o Colégio Militar na zona norte, que fica próximo ao Maracanã. As duas aeronaves do Exército transportavam tropas equipadas para agir em caso de emergência. A prece é tanta que a aeronave Cougar pousa e nem precisa desligar as hélices para levantar voo novamente. Na verdade, essa correria é parte de uma simulação para testar a resposta dos militares a situações de emergência envolvendo instalações olímpicas. É o ensaio geral das Forças Armadas, que tem duração de duas semanas. Nós estamos atuando dentro do comando setorial, dos quatro comandos de defesa setorial, Maracanã, Barra, Copacabana e Deodoro, integrando nossos planejamentos e realizando o acompanhamento em tempo real, de modo a verificar e validar o nosso sistema de comando e controle. Nesta quarta-feira, foi testado também o transporte terrestre de tropas de Deodoro até a região do Maracanã. Sete viaturas com capacidade para transportar 140 militares no total contaram com a ajuda de batedores para cumprir o objetivo. O deslocamento levou cerca de uma hora. Nosso tempo de deslocamento foi considerado um pouco acima do tempo desejado para chegar aqui em apoio ao CDS Maracanã, mas a intenção desse treinamento, dessa preparação é justamente que nós possamos fazer esse treinamento no menor tempo possível e por meio de rotas alternativas que devem ser levantadas. Toda essa ação é acompanhada de perto daqui da sala de comando e controle do Exército, que fica no centro do Rio e foi montada especialmente para os Jogos do Rio de Janeiro. Aqui, militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de representantes de outros órgãos de segurança pública, acompanham em tempo real o andamento das missões. Nesse mapa aqui, por exemplo, é possível saber a localização exata de cada tropa, a previsão de deslocamento e quais as rotas mais rápidas para se chegar ao objetivo. No ensaio geral participaram 1.300 militares, mas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão 38 mil militares destacados para atuar na segurança e defesa do evento. Cada região da cidade que recebe eventos esportivos vai contar com um centro operacional próprio. O legado principal é que nós devemos estar permanentemente prontos para atuar em qualquer situação. Nós não podemos improvisar. A preparação adequada é o caminho para o êxito. Nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também os detalhes em nossas redes sociais. Música 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 Música